Claudinei, nesses últimos dias a TV Rio Preto recebeu muitas dúvidas, muita gente mandando WhatsApp pedindo para fazer uma matéria esclarecendo as dúvidas sobre as famosas cinquentinhas aquelas motocicletas que a princípio não precisava de habilitação para conduzi-las hoje eu vim aqui na 16ª região da Polícia Militar para falar com o Major Elias sobre essa situação Major, essa cinquentinha na verdade exige ou não exige habilitação? Bom, infelizmente para quem já possui essa mobilete, motocicleta de 50 cilindradas a partir de fevereiro será cobrado do condutor a carteira de habilitação Agora sobre o emplacamento também é obrigatório? Olha, o emplacamento também certamente porque a pessoa sendo habilitada o veículo também tem que ser emplacado Agora uma pessoa que às vezes comprou nesse intuito e está até hoje com a moto sem emplacar? E sem habilitação também? Quando for parado pela Polícia Militar, quais as medidas que serão tomadas? Bem, o condutor da mobilete, da cinquentinha, ele terá que ter a sua habilitação terá que estar usando o capacete para a sua segurança e a documentação, o CRLV juntamente com esse veículo emplacado Por que emplacado? Essa lei veio porque muitos marginais estavam usando essas motocicletas para a prática do roubo E ficava difícil a identificação dessas motocicletas e posteriormente dos bandidos Agora para quem adquiriu uma moto dessas vezes para um menor Nunca houve essa situação de um menor conduzir as motos 50 cilindradas ou de menor potencial? Nenhum menor de idade poderá ou deverá conduzir um ciclomotor ou qualquer veículo motorizado Porque a lei não permite Então é isso, quem for pego a partir de fevereiro com essas famosas cinquentinhas Passa a entrar na legalização, na legislação normal Moto convencional como qualquer um ou outro Bem, o condutor que for fragado sem a habilitação, sem o emplacamento Terá a multa de conduzir o veículo sem habilitação E além de ter a sua motocicleta apreendida